O seguidor do nosso canal, Bankai Zarak, escreveu nos comentários que seria interessante comentar o filme Ender's Game, o jogo do Exterminador. O filme tem logo no início a seguinte mensagem. Quando entendemos o nosso inimigo o suficiente para derrotá-lo, então nesse momento eu também o amo. A.E. Wiggin. Andrew Anger Wiggin é um personagem fictício criado por Orson Scott Card, que é preparado para enfrentar alienígenas que haviam tentado invadir a Terra. A ideia é muito simples, uma nova geração precisa ser treinada para entender o inimigo e derrotá-lo. É sobre vitória e derrota, a relação com o inimigo e o amor que iremos discutir no nosso encontro na Vida com o Foo. Quando apresentei Ender's Game aos meus filhos há uns anos, achei interessante a abordagem de jovens que podem ser preparados para o pensamento estratégico de uma cultura. E como esses jovens, ao entender o inimigo, puderam ressignificar a vitória ao desenvolverem um vínculo com o adversário. Para que você possa ter uma melhor visão do que se trata Ender's Game, vamos ao trailer do filme. Quando os alienígenas primeiro invadiram, eles quase nos destruíram. Eles estarão de volta. Tem grandeza em você, Ender. O mundo precisa de você. Você foi criado por isso. Você vê coisas de uma maneira que não podemos. E você só pode entender o inimigo. E você será o único que salvarei o mundo. Seja agora, a Terra vai ser annihilada. Nós estamos em tempo. Ele não está pronto. Você nunca está pronto. Você é o único que está pronto. Atraque ele de baixo do céu. Atraque ele de baixo do céu. Stay calm. Aqui vamos. Atraque ele de baixo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Nós devemos contar a verdade. Por que? Quando está terminado, o que vai ter de fora? O que importa se não tem nada a todo? Se não tentamos, nós vamos ter perdido. Eu vou fazer tudo que eu posso para ganhar esta guerra. Quando você se torne, você será lembrado como um heróico. Ele está abandonando a sua própria fluta. Ele está em comando, não está parando agora. A cena sugerida por Bankai Zarak é o fundamento de todo o filme. Quando eu compreender o meu inimigo o suficiente para vencê-lo, um forte vínculo com ele será gerado. É interessante observar que, neste momento, a noção de inimigo se desfaz e a vitória passa a ter um outro significado. Ela não pode ser alcançada a todo custo. Nasce, assim, a noção de legitimidade da vitória. Escrita por Orson Scott Karn, como uma reflexão de Andrew Andrew Wiggin, estas ideias refletem como um espelho na perspectiva Kung Fu. Mas é interessante também verificar o que impede este forte vínculo entre oponentes que Karn chama de amor. No filme, isso parece claro, o medo de ser morto, onde qualquer um que o ameace, nesse sentido, passa a ser um inimigo. Medo é o fator que nos impede de enxergar com clareza a configuração estratégica que nos encontramos. Representado pelo coronel Hiram Graft, interpretado pela estrela de Hollywood, Harrison Ford, o guerreiro medroso é agressivo, aparentemente poderoso. Afinal, ele precisa se preparar a todo custo para não morrer. Mas como lidar com medo de morrer? Acredito que aí está o grande benefício de uma prática responsável das artes marciais. A experiência marcial permite que percebamos nossas reações diante de tudo que um confronto físico pode proporcionar. Mas realizado no âmbito protegido e seguro. Afinal, mais importante do que eliminar o medo, é saber lidar com ele, transformando-o num grande aliado que irá te ajudar a se tornar uma pessoa mais cautelosa na hora certa e ousada na medida certa. Este é o lado benéfico do medo. Por fim, quero agradecer o nosso seguidor Bancai Zaraki, que não teve medo de escrever e sugerir este filme. Quero convidar você a fazer o mesmo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo. A Vida com a Vida com o Fogo.